Às 22 horas e 30 minutos de uma noite fria de dezembro de 2019, um ex-todo poderoso da indústria automobilística global se encontrava dentro de uma caixa a bordo de um avião, esperando para fugir do Japão. Agora, pela primeira vez, o homem que já foi o chefe da Nissan e da Renault compartilhou detalhes de sua fuga ousada. Goss nasceu em Porto Velho, Rondônia, e mudou-se com a família para o Líbano aos seis anos. Ele possui nacionalidades brasileira, libonesa e francesa. Ele foi preso em novembro de 2018 sob alegações da Nissan de que ele havia subestimado seu salário anual e feito mau uso de fundos da empresa, o que ele nega.